De um tempo pra cá, para os que colou, para os que falou Que nós não ia chegar, mas nós chegou De cabeça erguida, tranquilão, sem me chacei que sou inspiração Escrevo o som que salva a vida Atividade de ponta a ponta E nas comunidade é nós que manda Fiz o menor, largou o tubo de lança Ouvi o Lipe Paulin, criou esperança Já fui tirado, fui discriminado Eu já fui suspeito, não fumo cigarro Mas trago a responsa no meu peito Perocê da pele escura, briguei com os leão na rua Água mole, pedra dura, tanto bate até que fio Moletom, me lembro bem, toma cuidado Pega a visão e vê quem anda do seu lado Momentos bons, sorriso pra todo que é lado Quando tá ruim nem a sombra fica do teu lado Pretos no topo, e o ouro é só pros verdadeiros Ó nóis de novo